Gato Esse aqui foi ele que me escolheu Eu sou Marília Saft, artista plástica e aqui é o Pinturama O canal que a gente conta histórias junto com arte Eu começo passando o barbante encharcado com tinta Essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho Eu uso barbante de algodão, óleo natural e pigmentos de terra, só Já pintamos por aqui o cachorro e por isso não podia demorar muito pra gente também pintar um gatinho Esse bichano é o segundo animal de estimação mais popular do mundo E numericamente está atrás apenas dos peixes de aquário É isso mesmo, você achou que eu ia falar que ele está atrás dos cachorros Mas não Mas na verdade, quem é que fica atrás de quem, hein? O cachorro que corre atrás do gato ou o gato é que pega o cachorro? Olha, por experiência própria, quem corre atrás do gato é o cachorro Mas quem dá um caldo na hora da briga é o gato O bichinho fica bravo e se for preciso ele ataca pra valer um cachorro Os gatos são uma espécie bem antiga aqui na terra Existem há milhões e milhões de anos Mas a sua associação com a gente faz mais ou menos uns 9.500 anos que se tem registro A gente está bem acostumado com o nosso gatinho brasileiro por todo canto Mas existem muitos tipos de gatos São cerca de 250 raças de gatos domésticos Fora as outras raças mais selvagens Vamos terminar essa parte aqui do barbante E a gente continua a conversa nas pinceladas Os gatos por muito tempo carregaram uma má fama de serem egoístas ou interesseiros Mas isso vem mudando E por isso mais e mais pessoas estão preferindo ter gatos em casa do que cachorros Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a população de gato que fazem companhia Já é maior do que a de cachorros E por aqui isso também deve acontecer em breve Os gatos domésticos são uma adaptação evolutiva dos gatos selvagens Por cruzamentos entre espécies, eles aos poucos foram se tornando menorzinhos E menos agressivos com a gente E a gente encontrou neles uma ótima função de manter a nossa casa Livre de outros bichinhos não muito bem-vindos Como ratos e insetos E se você ainda busca essa qualidade em um gatinho É bom escolher o de pelo curto Porque os de pelo longo costumam ser mais pesadões Preguiçosos, tipo um garfio de mesmo Gente, e o Garfield, não? Quem não conhece esse personagem incrível dos quadrinhos? Eu fiquei aqui pensando Se eu tivesse agora um gatinho tipo Garfield Com certeza eu não estaria conseguindo pintar essa tela Porque ele já teria vindo aqui deitado em cima de tudo um monte de vezes Todo folgadão Se esparramando pela minha mesa Mas o Garfield é o meu personagem favorito das charges Como não amar essa personalidade tão cômica, carismática e muito irônica, né? Para quem gosta de gatos Eu acho que o Garfield vai ser apenas um dos personagens mais queridos Tem também o famoso gato de botas Que ficou mais popular hoje em dia com o personagem do filme Shrek Com aquele olhar de pedinte, coitadinho, que a gente derrete Outros gatos famosos tem a Hello Kitty Gato Félix, Manda Chuva, Frajola Esses no mundo infantil Mas para os adultos também não faltam personagens A Mulher Gato Todo o elenco do musical da Broadway, o Cats Não falta inspiração de gato, né? Nas artes plásticas eles também não ficam atrás Os gatos sempre foram muito queridos pelas artes E a gente encontra eles representados com muita adoração Já lá no Egito Antigo Acho que os egípcios foram o povo que mais retratou os felinos na sua arte Isso porque eles consideravam os gatos seres sagrados, como deuses E por isso eles criavam pinturas, esculturas frequentemente nas paredes, nos sarcófagos Lá no Egito Antigo, eles já eram considerados membros da família E por isso eles até recebiam o mesmo tratamento que os humanos quando morriam Eles eram mumificados e enterrados A gente também encontra os gatinhos sendo representados nas artes chinesas e japonesas Normalmente em cenas onde eles estão caçando os pequenos animais Ou em alguma pose charmosa, de descanso ou de afago com a sua dona Os franceses também deram bastante destaque para os gatos Criando pôsteres, principalmente na Belle Époque Que foi uma fase da cultura francesa lá do fim do século XIX Considerada uma era de ouro da beleza A Belle Époque, que traduzindo significa a bela época Se caracterizou principalmente pelo estilo artístico da Art Nouveau Que valorizava bastante ornamentos, as cores bem vivas E muitas curvas bem sinuosas Que tinham inspiração nas formas elegantes do feminino, das plantas, dos animais, como os gatos Os gatos são animais muito meiguinhos Um gatinho bem domesticado, costuma ser manso e tem uma grande capacidade de socialização Mas quem pensa em ter um, tem que saber que eles são bichinhos noturnos Então tem que estar preparado para ver eles dormindo quase que o dia inteiro E depois aguentar a baguncinha que eles vão fazer à noite Os gatos são muito curiosos e fuçam tudo Não é à toa aquele dito popular A curiosidade matou o gato Porque essa é uma das suas características principais E você sabia que existem gatinhos desde 2,5 kg até 20 kg? Gente, eu já vi um Manekum Essa é a maior raça de gato que existe Eles são enormes E muito, mas muito lindo mesmo Agora vamos aos maiores mitos sobre os gatos Que eles odeiam água? Depende mesmo Tanto quanto os cachorros, né? Tem raças que gostam e tem raças que não gostam O Manekum, por exemplo, é uma raça que adora água E como qualquer bichinho Se você acostumar desde sempre Eles vão aceitar numa boa Até porque os gatos são bichinhos bem higiênicos, né? Eles estão sempre se lambendo para ficar bem limpinho Outro mito Que eles não podem ser adestrados Podem sim Eles são tão adestráveis quanto um cão E podem aprender os mesmos truques Não é à toa que eles por muito tempo Fizeram parte de elencos de grandes circos Assim como os cães E que os gatos têm sete vidas Coitados Bem que eles gostariam, né? Quem não gostaria? Mas a verdade é que eles vivem em média uns 15 anos Quando bem cuidados e protegidos na nossa casa Porque os de rua vivem bem menos Uns dois ou três anos só Nossa, o que mais sobre gatos? Não, não dá tempo de falar tudo o que tem de assunto deles Só sei que eu adoro esmagar um focinho bem fofinho de gato E o nosso quadro aqui já está quase pronto Quem tem um bichano por aí Aproveita para esmagar agora E se você ama muito esses bichinhos Saiba que você pode ter essa tela aí com você Em diversas formas de reprodução Através da loja online do Pinturama Lá você acha adesivo, caneca, caderno, capa de celular Muito mais O link está aqui embaixo na descrição Dá uma olhadinha Bom, vamos ver como o quadro ficou? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta Me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando Continue assistindo Até a próxima Até a próxima